Saudade Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra gente no começo Na minha língua Dando faltas no seu peijô Nenhum Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra gente no começo Na minha língua Dando faltas no seu peijô Que volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Ana Catarina Ao vivo em Fortaleza Saudade Saudade quando a minha pergunta tinha uma razão De quando respondia o meu bem na mesma hora Saudade 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 Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você sente um Lembra a gente no começo, na minha língua dando faltas no seu beijão Sentimento seu nenhum, te amo e você sente um Lembra a gente no começo, na minha língua dando faltas no seu beijão E volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes